Bem-vindos a um jogo de golfe, aonde a gente acerta a bola no buraco! Eu não sou boa de mira, deixa pra lá, eu acho que passou longe. Enfim, talvez esse seja o jogo de golfe mais engraçado que vocês vejam hoje, porque é um golfe muito da hora que eu tava muito empolgada pra assistir a... É um jogo de golfe que eu tava muito empolgada pra trazer pra vocês, então aqui vai vão dois, campanha! Acerta a bola no buraco! E daí mais uma vez, novamente, a gente acerta a bota, a bota, a bola no buraco! E agora, olha, agora a gente tem um boneco, que a gente acerta a bola do boneco no buraco! Eu acho que eu errei a bola, eu errei a parte da bola. E agora, o que eu faço comigo? Eu vou me dar no chute! Eu vou me dar no chute, ok! É um jogo de golfe que não faz o menor sentido, galera! Eu não sei nem o que a gente vai jogar agora! Meu Deus do céu, vai que isso é um bocado de bola, velho! Eu sou um taco, agora eu tenho que acertar uma daquela... Mãe, vou tentar vir pro lado de cá, ó, que o lado de cá parece ser seguro! Ai, ai! Sai uma torrada dali! Aí eu acerto o taco no buraco! Ah! Galera do céu, é tudo questão de equilíbrio! Se você tem... Ó, ó! Se você tem equilíbrio... Uau! Acertei! Eu tenho equilíbrio, galera, eu tenho equilíbrio! Ai, meu Deus! E agora, o que a gente tem que acertar no... A gente tem que acertar a casa? É assim que você destrói a casa! A gente tem que acertar a casa lá no buraco, lá na frente! Isso vai passando! Meu Deus! E agora, vai! Toma! Acertou a casa aqui no buraco! E o que é isso? Acertando o gato agora? Matei o gato, meu Deus! Coitado do gato! Mas tudo bem, agora a gente acerta no buraco! Essa parece ser fácil, hein? Só acertar daqui no buraco, ó! Ei! Mentiu pra mim! Ai! Não! Buraco safado, eu vou logo pra lá, ó! Eu engano ele! Ah! Ah! Cano! Abaixo! Agora minha bola virou um... Um Mário! Tô entrando no cano aqui! Meu Deus do céu! Eu sou o jogo agora? Apareceu agora, intro do jogo! Então aquilo que eu tava jogando não era o início do jogo? Era outra coisa? Minha bola segue! Opa! Muito bem! Chegamos em algum lugar! Opa! É um computador! Olá, bola! O que você está fazendo aqui? Eu perdi o diálogo porque eu me joguei pra lá! Ah! O computador perguntou o que eu estou fazendo aqui! Eu não sei! Eu vou simplesmente acertar coisas que eu tenho que acertar! E vou meter o pé daqui! Talvez botões! Acertar esse buraco! Que isso! Eu puxei o buraco inteiro dali! Eu literalmente tirei o furo do negócio e joguei fora, véi! Que isso! Mais um outro nível! Eu quero ver se eu consigo acertar a bola naquele cara ali! Vai! Eita, meu Deus do céu! É um gato! Eu acertei... Eu acertei... Eu acertei o gato, véi! Enquanto eu vou atirando vai sair do cachorro quente! Acertei o gato no buraco! Pronto! Meu Deus! Agora tem muitas... Quê? Muitas bolas e muitos tacos! Vai! Não é possível que uma não acerte, né? Vai! Eu realmente, literalmente, não acertei um! Acertei! Boa! Próximo nível! Pra onde eu estou indo com a minha bola? Acesso negado! Tudo bem! Eu vou pro outro lado, então, tá? Não preciso de você, computador! Vou fazer aqui o meu golfe! Ok, agora eu não tenho certeza... O que que eu tenho... É o controle remoto? É o sofá! Meu Deus! Eu tenho que acertar o sofazão no buraco, velho! Ai, derrubando tudo aqui, ó! Esse jogo de gato é muito bom! Minha vida! Agora é só a cadeira! Taca a cadeira no buraco! Ip! A cadeira desliza, hein? A cadeira tá deslizando! Parece que eu tô num gelo! Ai! Agora não arranpa! Vai! Isso! A cadeira tá aí deslizando! Um obstáculo difícil... Eu sou um vaso! Ai, meu Deus! Já era minhas plantas! Não, não escorrega! Não escorrega! Não, não! Ai, eu quebrei o vaso! Ok! É questão de sabedoria, galera! Eu tenho bastante, tá? Agora vai, hein? Acho que agora vai, hein? Agora, hein? Uau! Quebrei o vaso! Ai, meu Deus do céu! Eu sou uma TV! Eu sou uma TV agora com um negócio atrás de mim, grudada! Aqueles negócios pra assistir! Pronto, passei! Ganhei! Acabou! Agora eu acerto a bola e não me acerto, né? Vai! Que? Que? Esse jogo não faz o menor sentido! Não cabe! Esse jogo... Esse é um jogo de golfe que tanto não faz sentido! Na minha vida não faz o menor sentido, velho! Agora várias bolas de golfe de uma vez só! Vai! Nossa! Eu sou só a caixa! Não! Tinha várias bolas de golfe dentro de mim, mas eu era só a caixa, velho! Vaz daqui! Botão! Ué, pra onde eu fui? Meu Deus do céu! Eu entrei no... Que isso? Ai, eu libero os dois lados e quando eu acesso um negado, você não manda em mim computador! E quando eu liberar os dois lados, eu vou poder entrar naquele lugar ali que parece que tá bloqueado! Que fase é essa de golfe? Eu subo por aqui? Ai, meu! Agora eu subo... Ah! Como é que eu faço pra subir? Eu não faço ideia! Cara, eu tô tendo dificuldade pra passar... Ah! Era 2D o negócio! Era um golfe 2D! Eu tô num golfe 2D! Que isso? Minha bola grudou ali! Por que diabos a minha bola... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Por que diabos a minha bola... Ô, bola aranha! Eu tô num golfe 2D! Ai, quê? Meu Deus! Esse golfeiro faz o menor sentido! É muito da hora! Não pode ser! Ô, eu tô vendo um futebol ali, hein! Tô vendo uma bola de futebol! Vou na bola de futebol! Será que eu vou... Que isso? Meu Deus do céu! Quantas bolinhas de golfe! Eu só preciso acertar uma, vai! Agora, o que que eu sou ali? Eu sou um fungo? Eu sou um slime! Eu sou um slime, galera! Eu sou um mega slime! Eu tô grudada! Eu sou um slime! Ai! Eu sou um slime, galera! Eu sou um slime! Golfe! Entendeu? Golfe! Porque eu acertei e é golfe, não gol! Que isso? Eu sou uma bola de... De kiko? Não! Eu sou uma bola que fica kikando! Ai! Certa no buraco! Ah! Maravilha! Aquelas bolas que kikam pra todo lado! Vamos pra próxima! E opa! Pera aí! Eu acho que eu liberei, hein! Eu acho que eu consegui liberar aqui mais uma parte da... Aí, aí, ó! Acesso concedido! Chupa! Tome! Quebrei o computador depois dessa, eu acho! Olá, bola! Mota-me o que você tem! Ok, eu vou acertar ali! Quer que eu acertei? Não sei se eu acertei! Vou acertar ali! Olha, eu acertei de novo! A bola... Ele quer que eu fique acertando em todo canto, é isso? Eu, hein! Ai! Morri! Desculpa! Ai! Ai! Computador safado! Agora! Vou parar você... Ele fez o quê? O coração ali? Ah! Não morre! Eu morri! Vai! Morri! Agora! Certa! Não! Por que minha bola sai curvada? Minha bola sai toda curvada! Vou tentar atirar pro outro lado! Ah! Atira pro outro lado! A bola faz uma curva do nada! Olha, eu tô de saco cheio desse computador! Eu tenho que passar das fases dele... Lá, 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 lá! Pra poder... Passar pra aquela fase lá! Eu tenho que derrotar o... Eu não acerto! De jeito nenhum, velho! Agora, ó! Agora, ó! É agora! Agora vai! Como é que não foi? Talvez, só talvez, eu tenho que acertar o coração aqui! Ah, meu Deus! Era pra acertar o coração! Pare, pare, pare! Por favor, vamos continuar a jogar! Consegui! Derrotado o computador! O computador tá bravo comigo! Eu jogo a bola e você de novo, meu querido! Ixi, eu acertei... Eu vou acertar naquela vaca pra ver o que acontece! Ai, derrubei ela de cabeça pra baixo! Três buracos! Mas eu vou acertar no... É! Vou acertar naquele... Ai! Eu tenho que acertar... Ah, onde que eu tenho que acertar aqui? Calma! Talvez aqui? Aê! Pronto, consegui acertar! Me trolo... Eu caí nessas trollagens de buraco, velho! Eu tô ficando muito triste! Vou pelo lado esquerdo, dessa vez já comecei do lado direito da última! Isso aqui me lembra Mario, hein! Tô vendo um quadradinho ali que me lembra o Mario! Meu Deus, é o Flappy Bird de golfe! Não pode ser! Meu Deus do céu! Não! Como é... Meu Deus, como é que eu vou passar disso aqui, velho? É um Flappy Bird de golfe! Tô passando! Ai, ai, passou raspando! Isso sim! Ah! Tô passando! É o Flappy Bird de golfe! Eu consigo... Consegui! Que difícil! Que isso? Eu sou uma bola que quica agora? Ah! Não faz o menor sentido essa bola que eu sou! E aquele cara ali embaixo? Quem é ele? Acerta ele! Vai! Peguei ele! Ele tá comigo agora, meu amigo! Eu e meu amigo estamos viajando no mundo do golfe! Eu quero acertar isso aqui! Esse quadrado... É, não dá em nada! Eu vou tentar acertar a bandeira ali agora! Vamos, amigos! Vamos para a bandeira! Acertei! Consegui acertar a bandeira! Pela vez que eu tenho que pegar ele e depois eu acerto a bandeira? É isso que eu tenho que fazer? Eu acho que sim, hein? Vamos, amigos! Vamos comigo! Ah! Isso é espinho? Será que isso me estoura? Esses negócios aqui me... Eu sinto que esses negócios me estouram, velho! Esse negócio me... Ai, me estourou! Peguei ele de novo! E não fui estourada, tô bem! Peguei ele e não fui... Ai, 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 ai! Ai, fui estourada, sim! Esse jogo do golfe é do mala! Será que eu preciso do meu amigo? Eu preciso do meu amigo para passar desse negócio aqui, velho! Ah, não! Estourou minha bola! Galera, tá ficando... Olha isso! Tá ficando muito difícil esse jogo de golfe aqui! Ai, de novo! Talvez esse... Ai, ai, ai! Talvez esse seja o pior jogo de golfe que eu já joguei, velho! Se tiver outra fase dessa, eu surto! Meu Deus, galera! Não, por favor, bolinha... Essa bolinha, tudo bem! Queria ver se eu consigo acertar esse negócio aqui! Agora, hein? É agora, hein? Vou acertar o negócio, hein? Cabeçada! Fiz uma torrada aquele negócio... Saiu uma torrada daqui? Ok, eu peguei uma torrada, vai entender, né? Eu tô na fase do Mario, só com uma bola de golfe! Passei! It's a me golfe! Meu Deus! A fase não acabou! E agora, pelo menos, tem o buraco do Mario ali! Vai pulando! Não vai pulando errado! Ai, ele tá chegando! Pula a bolinha! Ai! Morri! Fui comida! Não! Tá difícil, hein? Tá difícil, mas vocês não me conhecem! Eu sou mais ainda! Ai, eu ainda peguei uma torrada de bônus! Viu só tudo planejado! Eu não tava morrendo! Eu tava só treinando! Mas eu ainda vou pegar o topo, ó! Mais ou menos! Mas eu peguei! Yay! Meu Deus! Que isso? Que isso? Tem um rei sapo ali pra eu derrotar com minha bola de golfe! Não pode ser! Ih, tem um barril vindo! Eu devia estar preocupada! Deveria! Tem um barril vindo! Passei! Consegui passar! Meu sapão! Eu te pegarei! Ui! Tô preocupada! Eu acho que isso era pra ser o King Kong, né? Oi, amigo! Oi, amiga! Ai, não! Ganhei! Nossa! Devo dizer que tava sendo difícil ganhar esse sapão, velho! Foi muito difícil eu ganhar esse sapão, galera! Pelo amor de Deus! Eu sofri com aquele sapão ali! Golfe, nota 1! Golfe é realmente sato! Talvez possamos corrigi-lo! Vou dar um soco nele! Eu quero dar um soco nesse computador pra falar mal do golfe! Toma! Toma! Ai, voltei! Que merda! Toma! Ai, meu Deus! Levei! Eu não sou um pinguim! Eu acho que você é esquisito, né? Mas, galera! Eu vou deixar um vídeo de golfe por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo de golfe! Se vocês tenham gostado, deixe seu like aí embaixo pra eu saber se vocês gostaram mesmo! E se vocês querem que eu continue a tragar mais golfezinho desse daqui, que é bem trollagem, assim, um jeito diferente de se jogar golfe! Eu achei muito interessante! Então, deixe seu like se você quiser continuar a tragar mais! Pelo like eu vou saber! Então, divulga pros seus amigos! Chama todo mundo pra assistir que tá bem divertido esse jogo aqui, tá? Comenta o seu achado, deixa seu like! Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito! E ativar o sininho! Pra receber a notificação dos vídeos! Todos os vídeos! Então, deixe seu like e até a próxima! Tchau!